Porque hoje a Câmara de Vereadores de Curitiba aprovou o orçamento para o ano que vem. Tem essa aprovação aí. Foi aprovado no fim das contas? Então a aprovação foi ontem. Quanto que tem de orçamento para a gente gastar aqui em Curitiba, Thaís? Olha, 9 bilhões e 63 milhões de reais contra... Isso para 2021, né? Contra 9 bilhões e 400 milhões de reais do orçamento do ano anterior de 2020. Essa redução se deve, obviamente, por conta da pandemia, dos efeitos da pandemia na economia. Não é que acabou reduzindo aí esse índice, essa previsão para a lei orçamentária anual deste próximo ano. Foram 529 emendas, tanto coletivas quanto individuais, também aprovadas nessa discussão aí da lei orçamentária. Há um orçamento, não é? E uma discussão, tanto para o texto base, quanto para essas emendas parlamentares, que durou aproximadamente 3 horas. Portanto, já foi aprovada em primeiro turno essa lei orçamentária anual no valor de 9 bilhões e 63 milhões de reais. Riva. É isso. Está aí a Thaís Santana trazendo a informação para a gente. 9 bilhões é o que a Prefeitura tem. Desses 9 bilhões, 20 milhões já estão garantidos para fazer a compra aí dessa vacina. Ó.